Cara, esse jogo tá muito lindo, velho! Esse jogo tá muito lindo! RPG de turno, desenvolvido pela Kepler, que lança ano que vem, e que desde que foi mostrado pela primeira vez, os seus gráficos chamaram muito a atenção. Imagina que você vive em um mundo, um universo, onde um ser mágico desperta uma vez por ano e pinta ali um número. Todo mundo que tem aquela idade pintada, automaticamente desaparece, morrem. Nesse ano, essa criatura, conhecida como a pintora, vai pintar o número 33. E, obviamente, todos que têm essa idade vão desaparecer. Antes que isso aconteça, a melhor coisa a se fazer é eliminar a pintora. Essa é a premissa de Claire Obscure Expedition 33, RPG de turno, desenvolvido pela Kepler, que vai chegar ano que vem, e que acaba de soltar um trailer insano no qual nós vamos assistir juntos aqui, tá? Peço pra vocês, por gentileza, que deixe o like nesse vídeo. Se você tá ansioso pelo game, comenta. Aparentemente é muito bonito. Eu vou confessar pra vocês que eu não sou lá o fã de games de turno, mas esse aqui tá me chamando muito a atenção, tá bem convidativo. E vamos lá, né? Espero que realmente seja tão bom quanto parece. Bora ver esse trailer novo. Você é mais que meu convidado de honra hoje. Bora lá. Tá em estreia, galera. Bora ver juntos aqui. Tá em 1080 só. Você sabe o que é desaparecer pra nada, do nada. Suas memórias. Seus sonhos. Seu amor entre os outros. Seu amor entre os outros. Nós existimos. Por tanto que ela quer. Ah lá, nós existimos até o quanto ela quer. Eu ainda não entendo. Mas isso é uma gentilidade. Não a crueldade. Deixa eu aumentar aqui o volume. Aumenta o que muda. Nós continuamos indo no norte. Nós procuramos para o Monolith. Mano, olha isso aqui, velho. Eu não vou deixar o meu velho morrer fora aqui. Eu estou tendo um sonho. Tem uma pegada persona, né? É o jogo de turno mais bonito que eu já vi. É o jogo de turno mais bonito que eu já vi. Caramba, bicho. Vejo você... Opa! Temos uma janela aí, ó. Spring 2025. Então, peraí. Acabou? Acabou. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se tá em 4K pra gente... Agora dá pra ver em 4K. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vou fazer melhor, mano. Vamos ver se roda em 4K. Esse cara que tá falando, galera... Essa voz... É do ator que faz o Gollum, tá ligado? Nossa, que lindo. Agora ficou mais bonito ainda. Olha lá, o número 33 lá dentro. Mano, tá muito bonito, velho. E no meio da parada, parece que você tem que fazer uns Quick Time Events também, pra dar certo, né? Quer ver, ó? Olha lá, ó. Perfeito. Ela apertou no momento certo. E, ó, eu não tô entendendo uma coisa. Porque, ó, aqui de um lado, a gente tem uma gama de personagens. Só que aqui embaixo, nós temos outros. Talvez a gente consiga escolher entre esses personagens 3 pra poder lutar, né? Acho que é isso. Isso é bonito demais, mano. Você é louco. E, ó, eu não tô ouvindo. May everything be decided Before their very eyes Between the bars Of their prison In the shadow Of the monolith See you Expedition 33 Espera aí, tem mais um gameplay Cara, olha Uh, parou, 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 parou Game Pass Day One no Game Pass Galera, olha aqui Eita, nós Eu não sabia PlayStation 5, Xbox Series Epic Games, Steam Game Pass Delícia, mano Olha a minha gatinha causando Espera aí, vamos ver o outro gameplay Cara, fiquei muito feliz, cara Vai chegar no Game Pass Isso aqui, que delícia Lembrando que o jogo está em desenvolvimento ainda Ele pretende chegar aí Na primavera do ano que vem Primavera americana Depois eu vou dar uma olhada Qual vai ser o nosso período aqui Mas está perto Bora ver esse gameplay aqui também Que foi lançado E a gente não fez react aqui no canal Por ele eu acho que dá pra gente ter uma ideia melhor De como funciona Mano, a gente está no mar O cara está no mar O pessoal de outras expedições que já morreram A storm A storm At least All right Let's keep moving We found the weird corals Mael must be close by Wait They're wrong Looks like a different species Doesn't matter They're between us and Mael Olha lá Aí abre a arena É ela Você escolhe Você escolhe entre itens, habilidades Olha lá Olha o Quick Time Event Se você acertar no momento Em que ele está no amarelinho Olha lá Olha lá Bajin Bajin Foi É como jogar um Pokémon Que comparação horrível Mas é como jogar um Pokémon Com gráficos ultra realistas Mano, a paisagem Mano, o cenário Eles estão debaixo da água Mas não estão ao mesmo tempo Não é? Não é? Esse bairro tem uma certa Melancholí A luta de humanidade A luta de corals A sailor A luta A luta A resident A luta Não esperava que um Engenheiro cartesiano Entendia A luta Minha trilha sonora É gostosinha, né? Você pode usar isso Você está certo? BOSS Cara, eu não vi Esses gameplay, galera Tô vendo com vocês a primeira vez, mano Olha isso Quem gosta de jogos Nessa pegada, a la persona Olha lá, olha lá Caramba, olha a vida do maluco, mano Não come nada Olha as habilidades Olha lá, olha as habilidades, galera Fogo, gelo E a vida do bagulho não come, mano Olha, ele foi imbuído de fogo agora Dano de fogo Ah, eles não vão mostrar a luta inteira Tá no finalzinho Já era Cara, os personagens estão muito bonitos Peraí, galera Rapidinho Ele pareceu familiar de alguma forma Cara, tá bonito demais Parece o Kalil resmungão Olha, eu confesso pra vocês É a primeira vez Que eu fico com uma vontade tremenda de jogar um game de turno Caramba, velho Vamos dar uma espiada no site deles Ver o que fala lá Vamos lá Ó, galera Esse aqui é o site deles, tá Já dá pra colocar na lista de desejo Deixa eu ver Ó, já dá pra colocar na lista de desejo Se você quiser Informações do jogo Uma vez por ano A artífice desperta e pinta no monólito dela Pinta um número amaldiçoado E todos com uma idade viram fumaça e desaparecem Ano após ano Um número menor é pintado E mais de nós somos apagados Amanhã ela vai acordar e pintar 33 E amanhã partiremos em nossa missão final Destruir a artífice Pra que ela nunca mais possa pintar a morte Somos a Expedição 33 Claire Obscure Expedition 33 É o inovador RPG em turnos Com mecânicas em tempo real singulares As quais tornam as batalhas mais envolventes e viciantes do que nunca Explore um mundo fantástico Inspirado na bela época da França E lute contra os mais terríveis inimigos Deixa eu ver aqui no Se tem alguma coisa O que que é isso? Ah não, esse aqui é o O trailer, volta Os trailers que foram apresentados É, um pouquinho Um pouquinho da história e tal Com apenas um ano de vida Junte-se a Gustave Malheu E seus companheiros Expeditioners Enquanto eles embarcam Numa busca desesperada Pra quebrar o ciclo da morte Da Pine Trees A pintora lá Siga a trilha de expedições anteriores E descubra o destino delas Por isso que eles vão andando E vão encontrando aqueles corpos Pô, legal, cara Legal Ó, os personagens Um pouquinho de cada personagem Presumo eu Lune Ciel Mel Gustaveu Legal Legal, mano E vai chegar no Game Pass Que delícia Eu tô achando esse jogo lindo, cara De verdade Comentem aí o que vocês acharam Se vocês já estão de olho no game Já o acompanham Se é a primeira vez que você tá vendo Eu tô ansiosaço Pra poder ver mais Quem sabe eles lançam uma demo Sei lá Mas se não lançar Game Pass Day One É nóis Valeu Como você tá vendo Eu tô olhando Não, vai chegar no game inha Tchau 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 Obrigado.